E aí galerinha, aqui quem fala é o Baixa Memória e família sejam bem-vindos a mais um vídeo de Murder aqui no Minecraft Hoje pessoal eu estou aqui com o tema Os Incríveis no Murder, hahaha Cara, Os Incríveis no Murder, então eu tenho um pouco de medo, porque eu sou o Senhor Incrível, então era pra eu ser muito forte, vocês sabem disso Mas bom, eu não tô sozinho, eu tô com o Tio Trident Oi Trident, como é que você tá, lindão? Tô muito bem, senhor Ai cara, eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei quem é o assassino, hahaha Então, eu tenho a dizer que eu sou, na verdade, e se eu for o assassino? Então, Murder, não, então, Trident, e se eu for o assassino? Galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado agora, antes de começar esse vídeo, o chave de ouro é o seguinte, galera Se vocês estão querendo que o Cauê vira o assassino, o Murder, deixa o gostei agora Vamos tentar deixar o gostei agora, porque eu sei que quanto mais gostei vocês deixam, mais a chance de eu conseguir virar um Murder, cara Mais a chance Então, deixa o gostei agora e compartilha com algum amigo seu, falando que todos os dias tem vídeo aqui no canal do Baixo Vermora Beleza? Então, vamos lá, Trident Tudo bom? Então, até o momento, tá todo mundo vivo Então, até o momento esse Murder é ruim, né, velho? Porque, ou ele é muito bom, né, e eu não tô sabendo Tá muito interessante Porque Ah, eu consegui um arco, consegui um arco Opa, caraca, eu vi uma, eu acho que eu vi uma espada voando Uma espada voando? Pera, pera, eu acho que o Murder tá pra cá O Murder tá pra cá ou ele foi embora Ai, papai Pera, onde você tá? Eu acho que esse cara é o Murder Não Eu vi uma espada voando, eu não sei de quem que foi Ah, tô te vendo Tô, 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 tô Pera Nossa, ô, saber que vale muito a pena comprar um negócio aqui? Ah, tem como você comprar um escudo É, isso é muito bom, eu vou comprar ele que ele é muito bom, família Esse escudo, aí, ó, aí, ó, esse escudo aqui Ela acabou de... ela que colocou? Ela acabou de tacar em mim, por quê? Não sei Tá, trai, gente, eu confio em você Opa, ouvi barulhos Foi alguém? Ai, caraca Olha, outro É ali É ele, é ele É ele, é ele Cara, é o cara que aparece comigo Consegui, acertei Quem é, moça, família? É Brasil Brasil Conseguimos, galera Caraca Tem a dancinha da vitória É só Ai, velho Caraca, a gente conseguiu ganhar dele, cara A gente tá muito bom, galera Sério, a gente tá muito bom Tá, vamos lá Tô esperando aqui 5 4 3 2 1 Vamos lá Começamos Segunda partida Bom Eu sou inocente Eu também sou Eu, até que provem ao contrário Eu sou inocente Até que provem ao contrário Eu sou inocente Isso aí Cara, tem comandando a montanha russa Nesse mapa, você viu? Sim, sim Esse mapa é um dos que eu Eu mais curto do Murder Porque ele é um mapa muito Muito difícil Dependendo onde a gente fica Tem a intiração nele É Esse mapa é muito da hora Tá, vamos lá Tô de boa ainda Ainda, ó Tem uma menina Uma mania aqui do meu lado Tem o Superman aqui Cara, tá de pijama Ó o Trident, Trident E? Vem cá, vem cá, Trident Foi alguém Vem cá, Trident Opa Ah, não, então não é você, não Achei que era você Deixa eu ver Nasceu aqui, ó Ó, Trident Vamos ficar junto, hein É o moço indo pra lá Enquanto isso a gente Corre pro outro lado Cara, mas eu tô de super Super incrível Ninguém vai querer mexer comigo Essa é a verdade Vamos lá, montanha russa Ai, cara Mas o problema da montanha russa É que eu tenho um pouco de medo Ai, tá Ai, meu Deus E se foi esse moço? Pelo amor de Deus Não deixa ele ver Que a gente tá aqui Pra gente correr atrás dele Tá Isso, fica atrás dele Pra não ver a gente Meu Deus Moço Moço Volta pra cá, moço Cadê o detetive? Eu não sei quem que é A verdade, família É que eu não sei quem que é Eu tô aqui há 3 horas Correndo Tentando achar mais gol Achei o detetive Ih, por que ele tá apontando Pra mim o arco? Socorro Não, não, detetive Não Não, detetive Não faça isso Ele tá apontando o arco Não, não Ih, detetive Não é ele Não Peraí, mais alguém morreu aí Ai, caraca, boa Eu vou ficar atrás do cara do arco Peraí, ele vai atirar Ele vai me jogar o arco Não tem ideia Atira, atira nele É ele mesmo Atira não Não sou eu não Pelo amor de Deus Tô inocente aqui, ó Ai, caraca Meu pai Meu pai Vai, vai Ele, ele, ele Achou? Eu não sei não Nossa, cara Eu não sei quem que é Quem que é o A gente precisa de um arco A gente tá indefeso Tá Ele tem 2 minutos e 39 Pra conseguir pegar alguém Eu vou ficar escondidinho aqui Porque Nossa, eu ouvi mais barulho Meu pai do céu Eu tô ouvindo os barulhos Meu Deus Você viu quem que foi? Eu não sei quem que é não Falta dois outros Pra eu pegar um arco Que eu vou salvar esse povo de novo Vou lá pegar o O assassino Peraí, tô te vendo Esse cara, ele tá com um arco Eu acho que ele Ah, eu tô com um arco também Ele achou que era eu Achou que era eu Eu enganei ele Nossa Meu Deus Ô, ô, ô Ele tava Ai, cara Pera, foi você que Não, não Você tá aqui Não Tá, o meu Falta só um O que é o assassino? Falta só um Pro Ah Nossa Você viu que tem Dois blocos de Que? Tem dois Tijolos No jogo Você viu isso? Cadê? Aperta a tela Eu achei que era só um Caraca Não, não Não É É só um Ah, agora um morreu Tem dois tijolos Agora um faleceu São dois tijolos Agora um faleceu Tá, família Eu não sei quem que é, cara Nossa Eu não sei Quem que é? Tá difícil Quem que será que é? E aí, Gold Quem que será que é? Quem que será que é? Trident Não é o carinho de pijama Também não é o... Eu vou tentar Eu vou tentar Dar um tiro aqui Se você matar o inocente Você morre junto Eu sei Aqui, ó Eu acho que é aquela maninha Calma Cadê você? Ah, não Eu errei Ela Ela, né? Não, não é ela, não Caraca Não é ela Não Ele tem 30 segundos Se a gente... Nossa O detetive Meu Deus Caraca Não é esse cara aqui também Velho Quem que é? Ah, achei É a maninha É a maninha Eu falei Fui, ganhei Era ela? É, matou ela Eu falei que era ela Eu falei Caraca Era ela mesmo Galera Eu falei que ela é Ai meu Deus Pessoal Eu quero fazer uma pergunta Pra vocês de casa E eu quero que vocês Me respondam nos comentários Qual que é o seu herói Favorito do Os Incríveis? Eu, por exemplo Gosto do Senhor Incrível Mas também tem Tem o bebê Também que é muito da hora Tem a Senhora Incrível também Que é muito bom Cara, decidem Tem o Flash também Que é muito bom Tá, vocês decidem Qual que é o seu herói favorito Qual que você gosta mais Dos Os Incríveis E comenta aqui embaixo Eu vou adorar ler O que vocês comentarem Tá bom, família? Combinado E se você comentou Não esquece de deixar o gostei também Por favor Tá, vamos lá Ó Eu estou aqui Tá ligado, meu irmão? Por quê? Nossa Eu preciso Oh, meu Deus Eu vou tentar Dar o meu ouro Já foi já Pra moça aqui Eita O detetive Foi isso também Pega ouro Calma aí Nossa Eu dei um negócio Pro bichinho E ele Peguei Pera Não Não É a mulher Não Ela tem um palitinho Ela mata a galera De palitinho O que aconteceu? Você morreu? É lá embaixo É lá embaixo O Trident, vai Pera aí O problema é que se eu for lá Pera, quem que é ela? É esse daí mesmo Que tá na tua frente É esse daí Ah Não Eu tentei pegar o arco Mas não deu certo Sabe o que é o melhor Deu isso de fazer Ó Então É um bloco Nossa Trident Ele tá esperando Também que ele tá esperando As pessoas pegarem pelo arco Pra ele ir lá E pô Olha lá É verdade, né? Nossa Ah Tudo bicho agora Ih, a gente morreu um do lado do outro Caraca A Trident Eu achei que você poderia ter ganhado Cara Eu confiei em você, meu Eu confiei em todas as minhas fichas em você Ah, ganhei duas vezes Ó, Matheus Ganhei duas vezes Peguei pouco Nossa Eu confiei em todas as minhas fichas no Trident E não deu certo a família Não deu certo Ih Ele tacou palitinho Olha que é meu irmão Vamos lá O cara tá aqui, ó Tô seguindo ele Colocar na visão dele Aí a visão dele é essa Nossa, a maninha errou Vai, vai, vai Corre, maninha Pera, tem só Tem sete Tem sete Boa, ele levou outro Olha, tem sete, seis vivos Ih, caraca E dá pra É, dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar Vai Ah, não Travou Ai, meu Deus Nossa O arco O arco foi devolvido Meu Deus Deixa eu ver A galera tá aqui, ó Derrubaram o arquinho ali, ó Ah, mas o problema É que ele pode pegar elas ali Por causa que elas ficam paradas Ele joga o gravitinho Você quer ver lá, ó Ó Nossa Caraca Ele acertou os dois Caraca Caraca, meu irmão Ele vai ganhar O cara vai ganhar, família Não, pera aí Tá faltando dois Ó, tem um daqui Cadê ele? Opa, falta um Ó, ele vai tacar Ele vai tacar Não Ah, falta só um Falta só um Que o maninho que tá parado aqui, ó Ah Ó Ó Ai, meu Deus Vai, cara Você consegue Eu confio em você, cara Eu confio em você Vai Nossa, ele foi por trás Ele tá fugindo Ah, eu tô vendo ele fugindo Nossa, ele tem Pega, arco É a sua chance de ganhar É a chance dele ganhar, ó Ele tem um minuto e pouco Cadê o... 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 Nossa Nossa, o killer vai achar ele Meu Deus O killer vai achar ele Vai, vai, maninho Nossa, errou Ai, achou Boa Ih Não Nossa, quase Quase ele acertou, família Ó, eu não tô dando sorte Como... Como ser incrível, cara Eu vou tentar agora ser O murder Vamos tentar, vai Por favor Eu quero ser o murder Por favor Deixa o seu murder Por favor Ó, eu tenho 11% de seu murder 11% Ih, eu tenho 7 Nossa, não É agora minha vez Tenho certeza Ah, toma cuidado Nesse mapa aqui Tá vendo que tem um círculo ali Com um bloco de carvão Que ele abre, viu Ah Não Eu sou inocente Eu vou ficar lá em cima, cara É o único jeito de sobreviver Nossa, alguém abrir aqui Ó, ó Ó Nossa Eu vou abrir aqui, ó Ai, galera Ó, a galera é muito traíra Quando os caras saibem aqui Eles abrem o negócio Nossa Eita Eita Foi alguém? Obrigada, Cauê Meu Deus do céu Eu tô pegando um ouro Porque eu quero ter o arco Porque essa escada Vem pra ser de meu Pou Eu também Não, eu tô quase tendo um arco Calma Meu falta só um Volta um Ah Ih, abriu a porta Olha outro Peguei o arco O que será que é? Volta um pra eu pegar o arco Deixa eu ver Peguei o arco Calma Peguei o arco Agora eu tô Eu tô só na spray Ah, eu tenho que ter um gold Pra poder abrir Agora eu posso abrir Calma, ó Tá meio perigoso Isso aqui Tem muita gente Perto um do outro Cuidado Olha Eita Calma Uma vez eu tava jogando aqui E aí, tipo Quando eu virei o assassino Eu fiquei em cima disso Eu não sabia que ia abrir Aí, tipo Não deu nem um minuto de jogo Eu perdi Você caiu, né? Cara, eu tô muito Galera, eu tô muito apreensivo Sério Eu não sei quem que é o murder Eu vou buscar ele Caraca, eu não sei quem que é o murder mesmo Opa Cara, ele não tá aqui, velho Porque senão Não sei Tem que comprar essa por fora Você viu Ah, ganhamos Família, ó Até que deu sorte Porque a gente conseguiu ganhar Mas eu vou fazer o seguinte Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Que eu tava de senhor incrível Se você curtiu Não se esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau, família Falou Tchau 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 Tchau